Oiê! Se você não me conhece, eu sou a Carol Francione e eu gravo dicas aqui no canal de beleza Dicas de receitas caseiras, baratinhas, que a gente ama E no vídeo de hoje eu vou trazer uma dica super útil pra você mulher, menina, enfim Que usa esse sutiã aqui Esse sutiã é vida maravilhosa, eu já uso um tempão, que é esse aqui E você pode comprar na loja, pode comprar no camelô que vende Super baratinho, eu acho que eu paguei 20 reais Esse aqui é da Hope, mas você também pode comprar no camelô, como eu falei pra vocês, que custa 20 reais Eu tenho um de camelô também, que é preto Na Hope só tem essa cor aqui, e o de camelô, se eu não me engano, tem preto e tem essa cor Vou mostrar pra vocês como fazer ele colar de novo, porque ele é de cola aqui atrás E às vezes perde essa cola, eu tenho o meu mó tempão E às vezes ele perde a cola, então eu vou te ensinar como recuperar essa colinha de novo E voltar a colar novamente Se você ainda não é inscrito, já se inscreva aqui no canal pra acompanhar tudo E fica aí comigo Então, vou mostrar pra vocês Esse é o sutiã aqui, que você pode comprar no camelô, pode comprar em qualquer lugar, tá gente? Ou na loja mesmo O meu tem muito tempo já E ele perde a colinha Ó Ele fica sem colar O que a gente vai fazer? A gente vai precisar de acetona E algodão Desunta bem assim, de acetona E tu passa nele todo Todo, 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 tá? Desse lado E do outro A gente vai colar um pouquinho de algodão, mas depois você lava Ele vai sair Ó Ó como ele volta a cola, ó Perfeito E é isso, gente Não tem mistério Nosso sutiã está pronto e colando de novo Então, gente Dica super fácil Se você gostou, compartilha com as amigas Pra todo mundo ficar sabendo dessa dica super útil Pra nós mulheres Se inscreva aqui no canal Deixa aquele curtir Que me ajuda muito E até o próximo vídeo Beijo Tchau Tchau